Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licopeno. Meu nome é Gilson Gionbelli da Universidade Holística e do canal Humana e Terapia. Bom, quando a gente fala do licopeno, do que que a gente tá falando? A gente tá falando de uma substância funcional. Gilson, o que que é uma substância funcional? Bom, uma substância funcional é uma substância que quando é sendo utilizada no nosso organismo em doses diárias e dentro das doses suficientes, ele vai prevenir alguma doença degenerativa. E a gente vai lembrar pra você, depois que tiver uma doença instalada, a substância funcional não é medicamento. Ela é uma substância preventiva. Então se a gente tem que usar preventivamente, a gente tem que consumir preventivamente que vai ajudar a evitar o surgimento de alguma doença crônica. O licopeno tá ligado, né? Pesquisas científicas mostram, né? Que o licopeno, ele ajuda a evitar a degradação da próstata. Aí tem o benefício que se a gente consumir todos os dias em doses suficientemente necessárias, né? A gente vai ter aí a preservação da próstata. E Gilson, se for uma mulher, tem algum benefício? Sim, o licopeno tem benefício para as mulheres, porque a gente tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Então essa substância, ela também é antioxidante, ela também é anti-inflamatória, tanto para homens quanto para mulheres. Gilson, onde que tem licopeno, né? O licopeno a gente vai encontrar em uma primeira planta, que é o tomate. Quanto mais maduro o tomate, quanto mais vermelho, mais licopeno. Só tem no tomate? Não, na goiaba vermelha, a gente vai encontrar na melancia, né? São outras fontes que a gente tem do licopeno. Gilson, o licopeno tem que ser consumido como, né? A melhor forma de consumir, de liberação do licopeno é ele cozido. Então quanto mais maduro o tomate e se a gente cozinhar, cozir, fizer um molho, por exemplo, melhor ainda para a liberação do licopeno e absorção. E a gente vai lembrar o seguinte, o licopeno é uma substância que ela se dissolve, né? Na gordura. Então ela é uma substância lipossolúvel, né? Então isso quer dizer que a gente precisa ter um pouco de gordura junto com o molho do tomate, que aí a gente vai, ou a gente pode até fazer, aquecer o tomate, né? Você vai ter a liberação, então a gente vai ter que ter um pouco, pode ser um azeite, pode ser um óleo, né? Alguma gordura junto que aí você vai ter assimilação dessa substância. Então lembra lá que o tomate, a melancia e a goiaba são, a goiaba vermelha, né? Em especial, são fontes importantes. Aí você pode estar fazendo o consumo desses alimentos e quanto mais cozido, melhor, que aí você vai ter a liberação desse pigmento e lembra sempre de associar junto com gordura. Se você lembrar a goiaba, por exemplo, você vai consumir, pode pensar na geleia, você pode pensar, por exemplo, a geleia de goiaba com queijo, né? Você tem gordura aí, né? É uma dica de associação pra você ter uma criatividade ou criar aí algum prato na tua casa e você ter o benefício do licopeno. Qual que é a substância importante? É o licopeno. Qual a ação importante? Antioxidante. O que é um antioxidante? Ele ajuda a neutralizar substâncias que provocam envelhecimento precoce. Então ele vai manter o nosso corpo saudável por mais tempo. Então esse é o licopeno. Você gostou do conteúdo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho pra você receber as notificações quando é todas as vezes que a gente faz postagens novas. E a gente vai lembrar que dentro do canal a gente tem muito conteúdo produzido. Eu falo muito sobre alimentação, eu falo muito sobre automassagem, sobre problemas de coluna, alongamentos. A gente tem outros professores falando sobre também outros conteúdos. Visita lá o Mani Terapia, se inscreve no canal, assiste aí o conteúdo e comenta. Conta pra gente se você gostou do conteúdo. Obrigado e até breve.